Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura e eu já fiz a minha pré-camada e agora eu já passei o meu chantilly que eu realmente vou trabalhar, tá bom? Esse azul que eu usei foi o azul da Fábio, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele muito lindo, ele realmente é diferenciado, tá? E eu passei por todo o meu bolo e agora eu vou fazer as nossas quininhas. Eu uso essa espátula em L, L de Lorena, eu uso essa espátula em L, o que facilita muito o espatulado, tá, gente? Na lateral. Vai deixar o seu bolo bem retinho na lateral, porque o que acontece? Às vezes a gente tá com arrego ou algum outro tipo de espátula, acaba que a parte de baixo fica mais fina do que a parte de cima ou vice-versa e a gente quer o bolo mais retinho, né? E essa espátula em L, ela te proporciona isso. Então, se caso você puder comprar, compre, porque eu recomendo, tá, como ela apoia uma base, um lado da espátula na bandeja e o outro lado da espátula no bolo, então fica bem certinho, sabe? Aí, eu tava tentando, gente, vocês já viram aquelas técnicas do povo lá dos Estados Unidos, que é xuxa um monte de chantilly, depois eles balangam a bailarina com força e vai removendo o excesso de chantilly? Gente, eu não sei como é que eles fazem aquilo não, gente, eu sempre tento. Dessa vez eu resolvi deixar pra vocês verem, eu tentando, sabe? Eu giro, 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 pra ver se dá pra fazer aquele espatulado que eles fazem, gente. Meu, não sei que chantilly, que bagaceira que é chantilly que eles usam, não, que não é igual o nosso aí, o meu, não dá pra fazer aquilo não. Enfim, eu tentei, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu deixei essa parte, gente, porque eu tô sempre fazendo teste, sabe? E pratalizando, formas diferentes, apesar que eu consigo fazer as minhas quininhas com a régua e o acetato, ou às vezes só a régua, mas eu sempre tô buscando modos diferentes pra vir aqui mostrar pra vocês. Porque, às vezes, eu dou certo com uma técnica, mas o coleguinha dá certo com outra técnica. Eu vindo aqui mostrar, talvez seja a solução da vida daquele coleguinha, entendeu? Então, por isso que vocês falam assim, eu já recebi muito comentário assim, Ah, mas se você consegue fazer com quina, a quina com a sua régua, pra que você tá fazendo com o acetato? Gente, eu não faço pra mim, eu faço pra vocês e verem que tem outras maneiras que você consegue fazer, Seja com o acetato, seja com a sua espátula caríssima, seja com a sua régua de cinco reais, enfim, entendeu? Eu tô aqui é pra mostrar pra vocês, tá bom? A minha experiência e buscar maneiras que possam ajudar vocês, tá bom? Agora eu tô passando aí chantilly preto. Ai, Lorena, ele tá cinza. Relaxa, gente. Muita hora nessa calma. Aguardo o seu coraçãozinho ansioso que vai ficar preto, tá bom? Então, é porque o chantilly azul, o chantilly vermelho, o chantilly preto e as outras cores também. Mas o que mais a gente vê são essas cores, preto, vermelho e azul. Elas modificam de cor. Vocês vão ver no final desse bolo que o azul já não tá esse mais, o cinza no caso aí, né? Não tá cinza, já tá preto, tá bom? Então, aguarda seu coraçãozinho aí que vai ficar preto. Agora eu peguei um palitinho e fiz uma marcação aí no meio e depois eu fiz mais uma marcação. Agora a gente vai fazer como se fosse um pneu, tá, gente? A gente vai fazer uma marcação como se fosse um pneu pra fazer assim, ó. Seria como um sinalzinho de V, ó, pra baixo e pra cima. A gente vai fazer como se fosse um sinalzinho de V, juntando... Deixa eu virar o bolo que eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem, tá? Olha ali como que é, tá vendo? É meio como se fosse umas setinhas na lateral, tá vendo? Fiz tudo pra um lado, depois eu voltei fazendo pro outro. Entendeu? Olha como ficou legal, é como se fosse um pneu. E agora eu coloquei o meu topper e já ficou pronto o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa técnica, de mais esse exemplo aí de bolo, tá bom? Gente, se você puder, compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!